Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia! Fica aqui comigo, que nesse passo a passo de hoje, você vai aprender a fazer algo com o cloreto de sódio. Cloreto de sódio que é nada mais, nada menos do que o sal de cozinha, que eu uso aí pra fazer as nossas comidas, os nossos alimentos, como tempero, né? Pra temperar. É o cloreto de sódio, sal de cozinha. Ele que é usado como espessante, ele é usado também como espessante pra fazer sabonete líquido, pra fazer shampoo, esse aqui é o shampoo da babosa maravilha, esse aqui é o shampoo do alecrim, tudo usado como espessante. Aqui tem o shampoo do bambu, shampoo de mel, aqui tem o shampoo de coco, restaurador de fios. Usado como espessante, o cloreto de sódio que é o sal de cozinha. Mas como que é feito? É só jogar dentro do produto? Não, é feita uma formulação a 20%. Como que é feita essa formulação a 20%? É isso que eu quero estar te explicando hoje nesse passo a passo da Casa do Sabão. É isso mesmo. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve agora, você não pode perder mais tempo. É um vídeo todo dia do segmento Saboaria Adesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. Acabou de se inscrever? Aparece um sininho. O que sabe o que você faz? Clica no sininho. Para você ser avisado quando está chegando um vídeo novo aí no canal da Casa do Sabão. E não esquece de deixar aí o seu joinha. Isso é muito importante para nós. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas essas informações tão valorosas que nós da Casa do Sabão temos compartilhado aí com vocês que têm nos acompanhado, tá bom? Então compartilhe aí. O que nós vamos usar? O que a gente vai estar usando? Ah, só dar um recadinho para você. Você que ainda não é aluno do nosso curso da Casa do Sabão, onde nós ensinamos Saboaria Adesanal, Formação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. O nosso curso que já está em 24 estados e agora em 10 países, transformando vida com essa atividade tão prazerosa. O que é uma salmoura a 20%? Vou estar explicando para você. É 20 gramas do sal de cozinha em 1 litro de água. É isso aí. 20 gramas do sal de cozinha em 1 litro de água. Não vamos estar fazendo agora. É a salmoura a 20%. Mas eu quero explicar para você quando que é que essa salmoura fica mais forte e quando que é que ela fica um pouquinho mais fraca, tá? Você está pesando aqui as 20 gramas de sal, tá? 20 gramas aqui do sal de cozinha. É usado no shampoo, é usado no detergente, é usado também no sabonete líquido como espessante. E é um espessante maravilhoso, viu? Vou pesar aqui 20 gramas, tá? Se eu zerar aqui a balança com a nossa vasilha, vou pesar aqui 20 gramas do sal. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui com a tesoura. É um espessante maravilhoso, viu? Ó, 20 gramas, se eu zerar aqui. Olha, 200 gramas, viu? 200 gramas do sal em 1 litro de água vai ficar uma salmoura. 200 gramas do sal em 1 litro de água vai ficar uma salmoura a 20%. Ó, coloco aqui. E agora o que a gente faz com esse sal? Agora vamos adicionar esse sal aqui na nossa água, certo? Ó, pode adicionar ele todinho aqui e depois mexer para dissolver. É uma salmoura a 20%. Um espessante muito maravilhoso, viu? Só que sempre tem que ser colocado dentro das quantias certas, viu? Em cada produto, seja ele no sabonete líquido, seja ele no shampoo, tem que ser colocado dentro da quantidade correta, correta, porque senão ao invés de ele tornar espessante, ele faz é desandar a nossa formulação, viu? Não é porque ela é espessante, pode chegar e jogar um montão dele. Não. Ó, a gente faz esse salmoura. A gente sempre faz aqui na casa do sabão, sempre em cima de 1 kg de sal, 5 litro de água. 1 kg de sal, 5 litro de água, certo? Ó. 200 gramas de sal e 1 litro de água. Estou fazendo aqui. Mas quando você for fazer a quantidade grande, você pode usar o quilo inteiro de sal em 5 litros de água. É o que a gente faz aqui porque a gente usa bastante, né? Ó, mexer até dissolver totalmente a salmoura. Quando que é que essa salmoura fica mais forte e quando que ela não está tão forte assim? Ó, quando está usando ela, aqui, da metade para cima, ela está aproximadamente aí nos 20%, tá? Até um pouquinho menos dos 20%. Por quê? Porque a parte mais concentrada do sal fica na parte de baixo, certo? Então, quando a gente está usando aqui para cima, normal, ela está, a faixa aí dos 20%, tem um pouquinho menos. Quando vai chegando da metade para baixo, aqui é o da metade para baixo aqui, ela começa a ficar uma salmoura mais forte. É aí que a gente tem que ter mais cuidado para não desandar a nossa receita. Se numa formulação perde aí 100 ml da salmoura, você tem que colocar o nosso pouquinho, né? E olhando a viscosidade do seu produto para que você não venha perder a sua formulação. Pode ser que não precise dos 100 ml que está pedindo aquela receita, porque está daqui para baixo, então está mais concentrada. Essa salmoura agora está um pouco acima dos 20%. Compreendeu? Quando está no começo aqui, normal. Mesmo assim, tem que colocar com cuidado, mas ela não está tão forte. Quando passa da metade para baixo, no fundo do seu galão aí, da sua vazia que você guardou a sua salmoura, ela já fica com a salmoura mais forte. Pode ser que não precise daquele tanto que está pedindo na formulação, que você venha colocar um pouco menos. Compreendeu? Então essa é a dica, é o passo a passo que eu tinha para te dar hoje. Quer adquirir o nosso curso? Não perder essa oportunidade? Vai aqui embaixo, vai aqui embaixo, o site. Você vai ter informações incríveis sobre o nosso curso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.